Saudações videiras, é o seguinte, aqui você manda e não pede, atendendo a pedidos, montamos o Division Daurion, quando eu vi esse sistema montado pela primeira vez, eu pensei, ó, esse envidraçamento é top, mas neste vídeo eu quero te mostrar alguns detalhes para que você mesmo tire suas próprias conclusões. A princípio, o kit Division é voltado para divisórias de ambientes e entra na categoria de portas com ampla abertura. O primeiro diferencial é que ele dispensa o uso de guias ou trilhos no piso. Outro detalhe é a praticidade do manuseio, porque os painéis de vidro, eles são conectados uns aos outros por dobradiças fixas nos leitos. Outro fator determinante e que chama a atenção é a robustez dos perfis. O carrinho, ele é muito interessante, porque ele tem quatro rodanas superiores, que tem a função de guia e eliminam um possível efeito guarda. E quatro rodanas inferiores, que são as responsáveis pelo deslizar das folhas. E a regulagem de altura, ela é excelente. As tampas dos leitos, inobrecem muito o sistema, porque agregam aos leitos acabamento de primeira linha. Bom, as dobradiças, além da função de articular o sistema, elas funcionam como mãos de amigos, pois são elas que unem tudo, permitindo que o manuseio de todas as folhas conectadas sejam realizadas por um único movimento. O conjunto trinco e capuchinho, eles são muito interessantes, porque quando acionados, mantém o sistema conectados ao piso. Lembrando que o sistema não tem a necessidade de trilho ou de guia, nada. Mas quando eles são acionados, eles conectam o sistema no piso e eles agregam estabilidade ao conjunto. E o capuchinho, ele tem uma tampa móvel para evitar acúmulo de sujeira. E isso é um detalhe muito interessante. O conjunto de pivô, inferior e superior, eles são responsáveis pelo funcionamento da folha pivotante e foram muito bem pensados. Como é o caso, por exemplo, das travas que limitam em 90 graus, a abertura das folhas pivotantes. Bom, para fixar as tampas e as dobradiças aos leitos e o trilho alvenaria, a Orion envia no kit todos os parafusos em aço inox. Para fechar a conta, o kit de Vision proporciona ampla abertura, sendo que cada folha de vidro ocupa um pouco menos de 50 milímetros quando abertas, mais o ponto de giro que ocupa também 45 milímetros, ali mais ou menos. Esse nosso vão, ele tem 3 metros de largura. E a abertura dele é 2 metros e 76, ou seja, 92% de abertura. Top, né? Me diz aí o que você achou, porque com certeza eu farei novos vídeos com mais detalhes, mais informações deste envidraçamento que veio para ficar. O kit de Vision, que entre aspas é o envidraçamento para divisória de ambientes, como eu disse, vai ser utilizado para várias coisas, mas vamos lá. Então fale o que você achou e, caso você tenha outras dúvidas, você também pode entrar no site da Orion. Lá tem várias informações, tem vídeos, inclusive tem a possibilidade de você baixar o catálogo. Legal? Tamo junto? Então tamo junto, é nóis e forte abraço, valeu! Tchau! 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 Tchau!